Eu fiz uma decisão de usar esse bicho, mas eu fiz uma decisão de usar esse bicho, e eu vou voltar para os dias em que a música eu realmente recebeu, e agora eles são todo esse bicho. Perfeito. Renato. Pega o futebol. 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 Blinkstore.com é a patrocinadora oficial do canal. E você, tá querendo comprar suas skins, montar seu inventário, ou até mesmo vender suas skins com confiança? Você encontra tudo na Blinkstore com os melhores preços do mercado. E uma novidade, utilizando o cupom ALLEARTS ou ALLEARTS1, você ganhará descontos em todas as suas compras. Isso mesmo. Entre no primeiro link na descrição e aproveite. Tchau. 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 Lá no fundo? Volta, 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 volta. Pega, pega o bombavio. A bomba foi plantada Boa! O que é isso? O que é isso? O que foi? Fundo! Fundo! Estou assustado? Estou assustado Esparta aí, Cez Bombeiro Bombeiro ainda Cheguei Peguei bombeiro, hein Bombeiro, bombeiro Minhado, minhado, minhado em cima No verde, 10 de HP Tem um aí também Olha aí Nossa, você ouviu, né? Tem um, liga Prepare Boa Samira não tá? Ó, o... Boa Tô com medo de ele agora Tem um monte de bomba, né? Boa! Tô com medo de ele agora Boa! A volta aí pela terra Gente, tô com medo dele agora Tá valendo É, tá faca certinho Mas coisa linda, velho! Ó o chingo! Vamos lá, arma na mão, Revert. Fala da forma, só vai. Só para pra pegar. Até o final. Bora, arma na mão. Vou smocar ali. Vamos no outro lado. Bora, vambora. Nada bom, nada bom. Vamos cair. Tá velho, tá velho. Caralho, susto voar agora. Mal tático, tamo dando. Nossa, velho. CT. Correu forte. Deu uma cravada, hein. Meu amigo, Revert. Eu pego ele aqui, eu lost. Paciência. Ah, liga, velho. Não é possível. Paciência. Não é possível. Ah, não é possível. Caralho, velho, velho. Ofere notion, não é possível. Eu Young-Piece, não está. E com o cara. Ou ela é possível. Está protegida. Deu um pouco. Buscá-se. Eu mentira, velho. Deu um pouco. Não 2 dias pela frente pra... Não 11 dias por um pouco, mano. Olá, ele! Ei, ei, ei. Mas olha aí! velho antigo antigo olha o bombeiro ai eu morri tinha uma ligação liga meu alguém olha no fundo ou não olha boa né cara quando falou vai o 10 Eu dou cover, reverte Liga Fundão, fundão ali Tem um arquivo, tá? Ah, tem costa, costa, costa Liga, 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 liga Ó, não me show Hum, morreu nem show Muito linda Peraí, Cesar, tá lá na força Ah, por que você fala agora? Porque eu vi que tu tava aí agora Ah, safe Pode ser artes Que isso? Tchau 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 É, eu pinei, velho Acho que vai passar 70 Nossa Tchau 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 Ah, não Se eu não binasse nele já Que merda Se tá assim E o cima? Cima Peguei Peguei mais um Tchau 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 Bombeiro, bombeiro Tchau 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 Existente Não Tchau 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 Vamos ver Cara, porém no botão O que 영화 vai lá? Tem mais um fundo. Tem flash, tem flash, roxo, roxo. Me baita, me baita. Ah, ta lá em cima, em cima, em cima, em cima. Olha em cima, direto, direto. Ahn. Boa. Drop aqui. Tem dois, eu acho. Mais um, mais um. Mais um avançando. Jogo AK em cima do negócio. Avançando ainda. Bombeiro. Avançando. Vai entrar. Transforma aqui comigo. Ah, elas tão velho. Transforma aqui comigo, velho. Transforma aqui comigo, velho. Transforma aqui. Transforma aqui comigo, velho. Transforma aí, Fred. Lindo, reverte. Alguém liga avançar. Só ver se passa o meio corpo ali no... O mover é nosso? Não precisa avançar B não. Estou avançado de liga aqui. Estou voltando para ajudar alguém ali a fundo. Liga meu, liga meu. Liga meu, liga meu. Olha B. Vou voltar para ajudar B. Estou avançado. Boa, boa. Caiu no B. C4 em cima da B. Beleza, B é minha. Em cima é meu. Abaixo é meu. Boa. Esqueceu o fundo não? Posto. Nada B. Está aqui, está aqui. Casa Branca. Não, liga só. Ah, sei lá. Está aqui. Caralho, esses coelhos aqui. Tem um BC. Steven... Coelho, a tropa. Faça a snap. Não, PUDём pra ter querido. Agora... Juro que tem de 3 já. Tô certo, você já disse. Passou a jig. Fundo da água. Estou certo. Tô certo. F sow... o bombeiro bombeiro esquece o caramba velho o cara aqui é o medo do bombe bombe é mano disney velho que matou eu matei eu e aí e aí e aí e bombeiro Coala, bombeiro Puxa, ele afundo Vamos lá, vamos Correndo, Gustavo Sai, sai Olha que diz aí Fiquei escuro, bombeiro É isso, pimentão Usa Não tem mais nada Nossa daí foi o último Tchau, tchau